O grande prêmio da Holanda será o responsável por tirar a Fórmula 1 das férias e nós vamos falar sobre justamente as expectativas e os principais pontos dessa corrida. Inclusive, é bem óbvio que Verstappen chega como grande favorito, deve bater recordes, estabelecer novos recordes, é um piloto que está muito bem casado com o carro e por mais que a Red Bull não vá mais trazer alguma atualização robusta para esse carro, provavelmente vai ser Red Bull vencendo tudo até o final do ano. O grande prêmio vai ser um bom chamariz para quem quer ver disputa do segundo para trás, como tem sido ao longo de toda a temporada. Sérgio Pérez tem muitas vezes se misturado com o resto do pessoal, Mercedes, Ferrari, McLaren mais recentemente, no início do ano era mais Aston Martin e isso dá um tempero para corridas em que já sabemos o vencedor. Mas existe uma batalha, existe uma incógnita de quem vai conseguir chegar no pódio, de como será essa batalha de meio de pelotão também, mais atrás, e querendo ou não, acaba sendo o grande ponto-chave do grande prêmio que será disputado na Holanda. A previsão do tempo, inclusive falando hoje, na terça-feira, é de chuva para os três dias. Seria então um grande prêmio em que corre aquele risco de não ter corrida por conta da pista molhada. Nós trouxemos alguns vídeos recentemente falando sobre os problemas de chuva, os problemas dos pneus e também dos carros, como que a Fórmula 1 tem lidado com isso e como cada vez mais tem sido um problema em termos de correr ou não correr. Então vamos torcer para que o tempo fique naquele esquema que dê para correr, que seja pelo menos para a pista intermediária, porque se for para a pista de chuva extrema, pneu de chuva extrema, não teremos corrida, é praticamente certo. A Pirelli está levando para o grande prêmio os compostos C1, C2 e C3, como geralmente leva para a pista de Zandvoor, já que é uma pista que exige bastante dos pneus nas curvas de alta velocidade, principalmente a última curva, que é mais inclinada. E para não ter um risco de acontecer o que rolou lá em 2005, no grande prêmio dos Estados Unidos, a Pirelli então é mais conservadora nos seus pneus para essa prova. A gente sempre lembra que existe o tal do composto C0, que a Pirelli simplesmente esqueceu da existência. Até o momento, não vimos esse pneu e deve estrear somente numa pista de altíssima degradação, mas aí eu começo a me perguntar qual pista seria essa, porque até o momento não temos visto nenhum esboço de que o pneu vai estrear. Conforme a imagem que você está vendo, a tração é alta na pista, a aderência do asfalto é baixa, a abrasividade do asfalto é mediana, a evolução da pista é alta, o estresse do pneu é altíssimo, a frenagem é mediana, a força lateral exercida é alta e o downforce também é alto justamente porque precisa dessa carga aerodinâmica para conseguir fazer curvas de alta velocidade e também as curvinhas mais lentas. É uma pista que a média de velocidade dela não é baixa, como por exemplo, uma Singapura, uma Hungria, mas ainda assim é uma pista bem curtinha que você precisa de bastante pressão aerodinâmica para conseguir sair rapidamente dos trechos sinuosos. No desenho do carro, você vê a energia lateral exercida sobre os pneus, tendo um foco maior no pneu traseiro, na parte externa, e a energia longitudinal, que aí no caso já pega bastante tanto os pneus dianteiros quanto os traseiros também na área externa. Ou seja, nós temos muita carga sobre os pneus mesmo nessa corrida, nessa pista. Serão disputadas 72 voltas, a pista tem uma extensão de 4.259 metros, divididos em 14 curvas, teremos duas zonas de DRS, a primeira zona que é na reta principal pode ser onde tem a maior parte das ultrapassagens, a segunda fica mais no miolo, numa reta muito curta, a chance de ultrapassagem é baixa, a não ser que os pilotos consigam entrar muito colado ali, mas não é a regra. E de todos os grandes prêmios disputados na Holanda, são 32 ao total, Zandvoar sediou 100%, então nunca tivemos uma prova fora de Zandvoar. O piloto que mais venceu, inclusive, foi o Jim Clark, que venceu quatro vezes e do grid atual somente Max Verstappen venceu, já que a prova voltou em 2021 ao calendário e Verstappen venceu as duas provas. Por equipes, a Ferrari tem oito vitórias e é a maior de todas na Holanda. Na ilustração da Pirelli você também consegue ver cambagem e a pressão recomendada dos pneus, esses valores podem mudar após a segunda sessão de treinos livres, porque a Pirelli vai ter dados sobre os pneus, do que é melhor e o que é pior, lembrando que se as equipes não respeitarem aquilo que a Pirelli coloca como sendo recomendado, a chance dos pneus estourarem é muito alta, já que em alguns grandes prêmios tivemos problemas de vários pneus estourando, as equipes depois confessaram que estavam com a pressão fora do recomendado. Os horários para o grande prêmio são, na sexta-feira, o primeiro treino livre às sete e meia da manhã, o segundo treino livre às onze da manhã. No sábado, terceiro treino livre às seis e meia da manhã, bem cedo, e a classificação às dez horas da manhã. A corrida no domingo às dez horas da manhã é um grande prêmio naquele horário mais padrãozinho que a gente está acostumado, como geralmente acontece na Europa. Olhando a volta da pole position de Max Verstappen, podemos ver que a primeira curva já é uma curva bem complicadinha, geralmente os pilotos erram ali porque você tem um timing de frenagem muito específico, assim como as curvas seguintes, inclusive essa que você está vendo agora, em que é uma curva também bem inclinada para a esquerda, uma curva que existem várias linhas, geralmente os pilotos fazem linhas diferentes, então alguns vão lá fora, como você está vendo Verstappen aí, em que vai lá em cima, pega tudo que pode e tem uma saída de curva bem legal, outros preferem pegar uma linha mais interna, então é uma curva que permite você fazer linhas diferentes dependendo do estilo de pilotagem e com isso ter ganhos distintos, uns na entrada, outros na saída, depende muito daquilo que você quer. Mas é uma curva também complicada, porque essa sequência um, dois e três é uma sequência que é rápida, os pilotos tem que fazer manobras rápidas, com reduções rápidas e como disse, é um circuito muito pequenininho, então tudo é muito ligeiro, você não tem tempo para fazer uma curva, respirar, faz outra, também tem grande chance de sair muito acidente nesse trecho da pista por conta dessa característica. Prosseguindo, você vê que o Verstappen vai agora para um trecho de aceleração máxima, esse trecho também é bem complicadinho, mas o interessante é que na entrada dessa curva para a direita, agora é um trecho de altíssima velocidade, você vê que ele passou ali por um, por curvas em que ele não tinha necessariamente uma pressão sobre os pneus, mas agora na direita vão ter duas curvas consecutivas que tem também uma grande parte no desgaste de pneus. Você lembra que os pneus esquerdos sofrem mais de acordo com aquela ilustração da Pirelli, então aqui você já consegue ver como que o carro se comporta em termos de desgaste. Foi a primeira curva, agora ele vai fazer a segunda curva, que também é rápida, para então conseguir sair no trecho, que mais uma vez uma curva pra direita, no trecho que vai abrir o DRS, aqui é onde eu tava falando. A não ser que um piloto chegue muito colado no adversário, ele não vai conseguir fazer a ultrapassagem, ele precisa tá muito, muito colado mesmo, senão não vai dar certo. É uma retinha que vai servir mais pra aproximar pra você já pensar na reta principal do que propriamente pra fazer uma ultrapassagem. Então quem quer fazer ultrapassagem aqui vai arriscar bastante. Ainda mais, conforme você vai ver agora, que nessa zona de DRS, o piloto ele sai numa chicanezinha, e uma chicane que também é bem complicadinha. Repare que é direita e esquerda, mas numa descida. Você tem uma coisa que não vou dizer que é exatamente igual laguna seca, mas lembra um pouco laguna seca, por conta dessa descida. E se você erra o timing da frenagem e também de fazer a curva, fatalmente vai na brita lá fora da segunda perna. Então não é um espaço muito recomendado pra você ficar fazendo, arriscando ultrapassagens, por exemplo, o pessoal lá da frente. É melhor você só ficar próximo e ultrapassar na próxima sessão de DRS, que vai ser justamente a partir da próxima curva, que inclusive o DRS vai ser ativado ainda no meio da curva, não é ativado depois do término da curva. É bem interessante isso, os carros já tem downforce suficiente pra segurar essa pressão do DRS. Eu quero saber a sua expectativa para esse grande prêmio, o que você espera de Verstappen, de Red Bull, das demais equipes, se você acha que vai ter alguma surpresa, tipo a McLaren aparecendo novamente pra brigar ali. E claro, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no canal. Um grande abraço, um abraço, valeu, falou!